Olá meus amigos aqui é o vosso boi Alex Rubia trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal e pessoal meu Deus eu tô trazendo uma ajudinha aí para galera né para quem teve um aplicativo aí no seu smartphone algum tempo você apagou e já foi na Play Store já pesquisou várias vezes já tentou lembrar o nome do aplicativo você já esqueceu e você não consegue nem encontrar de qualquer modo não fique por aí e vamos nessa Fala pessoal do YouTube a história de mais um vídeo para vocês aqui no canal como eu disse pessoal nós vamos encontrar o aplicativo que você tinha em 2017 você esqueceu o nome 2020 você quer então aplicativo de volta de qualquer jeito você já foi na Play Store pesquisou o aplicativo não encontrou eu vou te ajudar a encontrar esse aplicativo na Play Store só tem uma dica que você tem que usar o mesmo e-mail que usou em 2017 você baixou a exemplo você baixou a moto street pode ser um exemplo que você baixou o modo street na Play Store porque com o e-mail com o seu e-mail de 2017 em 2020 você trocou o e-mail então você não vai encontrar porque o e-mail são diferentes então deve ser o mesmo e-mail que você baixou em 2017 que você está usando em 2020 assim você vai encontrar esse aplicativo é lá mesmo na Play Store você não consegue encontrar Ok então se você tem o mesmo e-mail fica por aí e vamos nele mas se você não tem o e-mail e acompanha o vídeo para próximos anos quem sabe você vai precisar mais 10 minutos então fique por aí e vamos atrás do nosso smartphone deixa eu ligar aqui para vocês ok então pessoal aí está a tela do meu smartphone então nós vamos ver na Play Store vamos encontrar os aplicativos que vocês desinstalaram vocês querem ter de volta então fique por aí e vamos vamos clicar aqui na Play Store vamos aí na Play Store carregou vocês logo vão abrir essa tela aqui né todo mundo conhece vem então nessas três setinhas aqui e vamos entrar aqui é logo na primeira opção os meus jogos e é e nós vamos encontrar vamos entrar vamos entrar aqui então na primeira opção ele traz atualizações então nessa área aqui você vai ver os aplicativos que são em atuação porque elas que requerem atualização aqui nessa área aqui então a segunda opção que é instalado ele vai mostrar os aplicativos que estão instalados no seu smartphone todos atenção todos que estão instalados no seu smartphone no seu smartphone que ele vai mostrar nessa área aqui ok então a terceira e é aqui onde nós vamos encontrar o seu aplicativo 2017 até mesmo 2016 ok é nessa área aqui você vai encontrar todos os aplicativos que foram os que foram baixados usando seu e-mail de 2017 ok então como eu estou utilizando estou utilizando o mesmo e-mail de 2018 então eu vou encontrar o aplicativo todos os aplicativo todos os aplicativos que eu tinha no meu smartphone ok mas então nessa hora aqui logo onde vem então vocês estão a ver aqui é o WhatsApp não tem porque só tem outro WhatsApp né tem aqui o leitor de vídeo de áudio já que o meu notebook chavei tem aqui então nessa hora aqui onde vem aqui não está neste disse é que uma pregação porque a frase é muito grande nós já previaram aqui aqui não instalado nesse dispositivo que que é que é isso nessa hora aqui ele mostra os aplicativos que foram instalados mas se não com esse dispositivo aqui nós temos que eu eu utilizei um Samsung ok baixei esses aplicativos aqui como o Samsung mas é ao andar do tempo eu troquei agora só utilizar um item está então ele me mostra que os aplicativos que estão aqui não foram baixados com seu smartphone item você baixou com um outro smartphone ele mostra nessa área aqui ok então é aqui onde vocês vão poder então encontrar o seu aplicativo é de 2000 e tal aí ok então é só puxar aqui para baixo aqui indo embaixo embaixo mesmo se vão poder encontrar todos os aplicativos aí que estiveram no seu smartphone senhora está no seu smartphone encontram tudo aqui ok e veja isso cara só vejo esse jogo aqui esse eu eu baixei esse é muito bom esse eu baixei esse jogo só desculpe mas é faz tempo já não faz mas a minha era ok vejam que aplicativos que eu tive esse aqui esse código é um bom jogo segredo viagem só não muito bom é isso eu sou fã de jogo até que eu critiquei né que eu dei quatro estrelas porque o GPS é muito difícil de seguir aí nesse tempo só o GPS realmente estava muito difícil de seguir mas eles já melhoraram lá o GPS já está numa boa condição mas já que já não faz mais o meu tipo então espero que vocês nessa área contra o vídeo do nosso aplicativo ok e nós vamos terminar por aqui e espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe nosso like partilha inscrito pessoal e se inscreva-se no canal caso não sejam inscritos porque isso ajuda a trazer mais conteúdo para o nosso canal ok deixe nosso like para ver se comigo e ficamos por aqui até o próximo vídeo e aí e aí